Fala, pessoal, beleza? Bom, nesse vídeo aqui eu vou explicar um pouquinho sobre o PVP, que é um indicador importante quando a gente vai tomar ali decisão de investimento num fundo imobiliário, beleza? Mas antes, eu quero pedir pra você se inscrever aqui no canal, tá? Deixa aí o teu like, porque você fazendo isso, o YouTube vai entender que esse conteúdo é relevante e que precisa ser difundido pra mais e mais pessoas, tá? E se você também não quiser perder nada do que eu lançar aqui, já clica aí no sininho, ativa as notificações, porque daí toda vez que eu lançar um conteúdo novo, o YouTube vai te avisar que tem coisa boa chegando aqui no canal, beleza? Galera, vamos lá, sem mais delongas, vamos falar um pouquinho aí do PVP. PVP é o preço sobre o valor patrimonial. Ele vai dar uma noção do quanto que a gente tá pagando em relação ao patrimônio do fundo imobiliário, tá? Então, o PVP pode assumir três valores. PVP abaixo de 1, 1 ou acima de 1. E aí eu vou trazer algumas analogias aqui pra que vocês possam entender melhor, pra que fique mais claro o conceito. Vamos lá. Eu tô usando o iPhone 11 pra gravar esse vídeo, tá? Então, esse vídeo aqui tá sendo gravado do meu iPhone 11. O iPhone 11, hoje a gente já tá na era do iPhone 14 e tudo mais. Então, o iPhone 11 aí deve tá na faixa uns R$3.700, R$3.800, por aí. Se eu viro pra você e falo, olha, eu tenho um iPhone novo aqui, lacrado, bonitinho, na caixa. E, poxa, se você me der aí R$6.000, você leva ele. Você vai querer comprar? Dificilmente, né? Poxa, você sabe que o iPhone vale ali R$3.700, R$3.800. R$6.000, por um iPhone 11 não parece ser muito sensato. Poxa, com R$6.000, você compra aí um iPhone 13, um iPhone 12 Pro Max, enfim, algo nessa linha. Você compra uma versão melhor, tá? Então, não faz muito sentido você pagar R$6.000 num produto que você sabe que vale R$3.700, R$3.800. Então, essa é a lógica do PVP muito acima de 1. Você acaba pagando muito caro por aquele patrimônio. Então, você acaba perdendo a sua margem de segurança, tá? Então, é um ponto também que a gente precisa ter atenção. PVP muito alto significa ali que o fundo está mais caro no mercado. Por que ele tá mais caro? Bom, o mercado pode estar gostando do que a gestão tá entregando, pode estar precificando crescimento, crescimento de dividendos, crescimento de receita, enfim. Tá projetando bons futuros aí pra aquele fundo. E aí, isso acaba fazendo com que o fundo se valorize no mercado e acabe jogando o PVP lá pra cima. Então, a gente precisa também colocar um teto para que a gente não pague tão caro assim num fundo imobiliário. Eu posso ter ali o PVP igual a 1, então seria o mesmo que pagar R$3.700, R$3.800 no iPhone 11, que é o preço que ele vale. E eu posso ter o PVP abaixo de 1. E aí, a gente tem uma situação de desconto. Só que eu preciso ter um certo cuidado com esse desconto. Eu preciso entender o porquê desse desconto. Vamos lá pro iPhone. Tem lá o iPhone 11 e eu te ofereço ele a R$3.300. Você sabe que ele custa ali R$3.700, R$3.800 na média, mas eu tô te oferecendo ele a R$3.300, R$3.400. Talvez você fique meio assim e tal, mas, poxa, R$3.700, R$3.800. Tá na sua mão R$3.300, R$3.400? Ah, legal. Tá com descontinho. Poxa, bacana. Agora, se eu viro pra você e ofereço esse mesmo iPhone, ó, tô com o iPhone 11 aqui e tal, R$500 você leva. É muito descontado. No mínimo, você vai achar estranho. Você vai ficar meio preocupado de comprar. Você vai ficar pensando, poxa, mas será que tá tudo certo? Será que esse produto não tá com algum problema? Então, você vai ficar desconfiado. É a mesma coisa como o PVP. PVP abaixo de 1, Eu posso ter um momento onde tá todo mundo com certo medo na Bolsa, todo mundo ali preocupado. E aí, a Bolsa toda tá em queda. E aí, tá afetando os fundos imobiliários. Os fundos imobiliários são ativos de Bolsa. Então, isso tá afetando os fundos imobiliários. Isso pode acontecer. Beleza? Então, é o que a gente chama no mercado de risco sistêmico. Então, é aquele desconto que tá sendo gerado porque tá todo mundo com preocupação na Bolsa. Agora, um PVP muito abaixo de 1, abaixo aí de 0,70, 0,60, 0,50, isso já dá indícios de que o mercado não tá gostando do que o fundo tá entregando. Tá enxergando perda de fundamento. O fundo perdeu a qualidade. Seja lá quais forem os motivos. Mas, um PVP muito abaixo de 1 dá indício de que aquele fundo não está mais com qualidade, que ele perdeu fundamentos. Então, apesar de ser um desconto, é um caso a se deixar de lado porque tá muito descontado. E esse muito descontado pode ser indício, geralmente é indício de perda de qualidade, perda de fundamento. Então, não há desconto que pague isso. É muito melhor você entrar em ativos que estejam com qualidade, mesmo que estejam desvalorizados, mas que estejam com fundamentos mantidos, que estão desvalorizados. por conta dessa incerteza no mercado do que você entrar em algo muito descontado porque tá perdendo qualidade. Não faz o menor sentido investir dessa forma. Beleza? Bom, espero que tenha ficado claro esse conceito aqui do PVP, tá? Qualquer dúvida, cara, manda aqui nos comentários, me chama lá no Instagram, vai ser um prazer te ajudar. Beleza? E é isso. Espero que tenha ficado claro, espero que você tenha gostado. Nos vemos aí no nosso próximo vídeo. Forte abraço e até mais. Valeu!